O DMX via Ethernet permite fazer uso de sistemas de distribuição do sinal DMX de outros fabricantes. O DMX via Ethernet possui várias vantagens, uma das quais é sua grande flexibilidade. Os Plitchers DMX não são necessários, pois os universos de DMX e cada um deles podem ser acessados em qualquer parte da rede DMX, através de quaisquer dos nodos conectados. Outra vantagem é que os sistemas ou consoles de backup podem tomar controle imediato e em forma automática dos nodos, em caso de falhas no console principal. Isto elimina a necessidade de mudar cabos de forma urgente nos consoles em caso de emergência. Para configurar o console para a utilização de DMX via Ethernet, pressione a tecla Tools e em seguida o botão Configuração DMX. Após abrir a janela, selecione Saída DMX via Ethernet. Todos os consoles GrandMA permitem a emissão de múltiplos protocolos de DMX via Ethernet simultaneamente. Por exemplo, é possível enviar o universo A para um nodo NetLynx ou PDMX de Artistic License, utilizando ArtNet, enquanto se envia o universo B a um nodo DMX Pathway Pathport, usando o protocolo Pathport. Usando as teclas de protocolo, pode-se selecionar qual protocolo deseja se enviar para cada universo de DMX. Atualmente, o console possui vários protocolos disponíveis. ArtNet, PortAll, Pathport e StrandNet, além de ETCNet2, baixo pedido. Consulte o manual de seu nodo de DMX via Ethernet para saber qual protocolo utilizar. Pressionando o botão Configuração junto ao universo selecionado, abrirá uma janela de onde se verá cada um dos nodos de DMX via Ethernet compatíveis conectados ao console. Pode-se selecionar qual nodo e que saída este nodo receberá no universo selecionado. Cada protocolo é configurado de forma diferente e possui diferentes opções, assim como os nodos também o são.